Olá, queridos alunos do Trilhante! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pensão por morte. Nesse primeiro bloco, a gente vai entender o conceito desse benefício e quem são os indivíduos que podem gozar desse benefício, ou seja, os beneficiários dele. Então, para começar, o conceito da pensão por morte se relaciona com o fato dele ser um benefício previdenciário, ou seja, o segurado tem que contribuir para a previdência para que os seus dependentes consigam gozar dessa pensão por morte. E por que os dependentes vão ser os indivíduos que vão se beneficiar disso? Por uma questão muito óbvia. A pensão por morte é devida quando o segurado falece. No momento do seu óbito, vão se questionar quem são aqueles dependentes daquele segurado e a partir daí, para trazer segurança jurídica para esses dependentes, eles vão poder gozar dessa pensão por morte. Então, vamos ao conceito. A pensão por morte é um benefício previdenciário dos dependentes desse segurado, devendo essa condição de dependência ser aferida no momento do óbito do instituidor, ou seja, no momento do óbito do segurado, aquele indivíduo que está contribuindo para a previdência, a gente vai observar quem são os dependentes naquele momento e são esses os dependentes que vão poder gozar desse benefício. E por que isso? Por que no momento do óbito? Porque é nesse momento, no momento do falecimento, que vai nascer o direito a esse benefício. Então, para entender quem são os beneficiários da pensão por morte, nós temos que entender quem são os dependentes do segurado. Qual é o rol de dependentes que a legislação traz? E onde a gente vai encontrar isso? Na lei 8.213, de 91, no artigo 16, que fala que são beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependentes do segurado, e aí ele traz alguns incisos. E os incisos, na verdade, vão representar as classes. Ou seja, o inciso 1 vai ser a primeira classe, o inciso 2, segunda classe, e 3, terceira classe de dependentes. E por que isso é importante? Por que essa divisão de classes é importante? Porque existe preferência entre essas classes. A primeira classe prefere sob a segunda, e a segunda sob a terceira. Então, a partir do momento que existem dependentes na primeira classe, a gente não vai analisar as próximas, porque são eles que vão se beneficiar do benefício. Ok? Então, vamos analisar quem são esses dependentes. Na primeira classe, nós temos o cônjuge, a companheira e o companheiro, o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos, ou o inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental, ou deficiência grave. E nesses casos de invalidez e deficiência, a gente não precisa analisar esse requisito da idade, tá? É em qualquer idade. Na segunda classe, nós temos os pais desse segurado, que faleceu, e na terceira, nós temos o irmão não emancipado, de qualquer condição menor de 21 anos, ou o inválido, ou que tenha deficiência intelectual, ou mental, ou deficiência grave. E nesses casos de invalidez e deficiência, também nós não temos que preencher esse requisito de idade menor de 21 anos. Então, como a gente já adiantou no slide anterior, os dependentes dessa primeira classe, eles têm uma preferência. Então, eles vão preferir sobre todas as outras classes. São eles que vão se beneficiar desse benefício quando eles existirem. Quando não existe nenhum desses dependentes, aí a gente vai para a segunda classe. Importante entender que esses dependentes de primeira classe, eles têm uma presunção absoluta de dependência econômica. Ou seja, eles não têm que comprovar por nenhum meio que eles dependem economicamente desse segurado que faleceu, e em face disso, eles precisam desse benefício da pensão por morte. Agora, também serão dependentes preferenciais, ou seja, eles vão se caracterizar como dependentes de primeira classe, o parceiro homoafetivo e o ex-cônjuge ou companheiro que perceba alimentos. Porque já foi comprovado que esse parceiro, ele tem uma dependência econômica. Por isso que ele recebe os alimentos. Aí também vai ter essa preferência os equiparados a filho e enteados ou tutelados. Só que nesses casos, não há presunção dessa dependência econômica. Esses indivíduos vão ter que comprovar que eles dependem economicamente desse segurado que faleceu. Mas, a partir do momento que eles conseguem comprovar essa dependência, aí eles vão entrar nessa primeira classe em pé de igualdade e vão conseguir dividir o benefício com qualquer outro dependente que esteja nessa primeira classe. Agora vamos falar um pouquinho sobre o entendimento do STJ no caso da mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial. Nesse caso, mesmo ela tendo renunciado aos alimentos na separação, caso ela consiga comprovar que há uma necessidade superveniente econômica, ou seja, modificou-se a situação real econômica dessa mulher, ela vai conseguir se beneficiar desse benefício previdenciário que é a pensão por morte, tá? Porque há, sim, a possibilidade de ter ocorrido alguma mudança econômica, um desemprego, uma vulnerabilidade e ela tem a necessidade dessa pensão e também desse benefício. Agora, interessante também observar que o cônjuge separado de fato apenas fará jus à pensão por morte se demonstrar a dependência econômica, inclusive em concorrência com o eventual companheiro. A pensão por morte, ela somente será devida ao filho e ao irmão cuja invalidez tem ocorrida antes da emancipação ou de completar a idade de 21 anos nos termos do regulamento da Previdência, desde que reconhecida ou comprovada pela perícia médica do INSS a continuidade da invalidez até a data do óbito do segurado. O que isso significa? A gente já viu que a regra geral para os dependentes que são filhos e irmãos é que eles têm que ter uma idade inferior a 21 anos, tá? Essa é a regra geral. Contudo, existe uma regra específica para os inválidos. Esses inválidos eles não vão precisar comprovar que eles têm menos de 21 anos. Contudo, eles têm que ter a efetiva, o efetivo início da invalidez tem que ter ocorrido dentro desses 21 anos e é isso que está escrito aqui nesse slide, tá? Então, eles têm que ter a caracterização dessa invalidez dentro dos 21 anos e a partir daí eles se mantiverem essa qualidade de invalidez eles vão continuar sendo dependentes. E como que vai ser comprovada essa continuação da qualidade de dependente em face dessa invalidez? Por meio de uma perícia médica feita pelo INSS. E o importante, como a gente já viu anteriormente, é que esses dependentes mantenham a qualidade de dependência na data do óbito, não é verdade? Pois bem, então é na data do óbito que esse dependente tem que comprovar que ele é inválido para comprovar que ele efetivamente tem essa característica de dependência para conseguir se beneficiar do benefício, ok? Agora, para finalizar, destaca-se que o posicionamento do STF e do STJ é pela ausência da condição de dependente do segurado, de segurado, do concumbino ou concumbina, pois se cuida de relação paralela ao matrimônio. Isso daqui, na verdade, já foi muito discutido em jurisprudência e atualmente esse é o posicionamento prevalente do STF e do STJ, tá? Com isso, nós terminamos esse bloco.